São carrinhos de Hulimã, pessoal, passando em velocidade máxima, pra lembrar que está no ar mais um vídeo de Coisa Nossa! Pessoal, tá chegando um dia especial. Ih, um dia quente! Dia do depósito do UFGTF. Mas também outra coisa muito legal está vindo aí, né? Que é o dia da sua, das nossas mães, né? Todos nós temos mães. Isso é uma coisa que pouca gente fala pra você. Você não nasceu de uma junção de jogos de Minecraft. Você não foi feito naquele negócio de pôr roupinha, The Sims, né? Não foi The Sims. A gente colocou na comunidade uma mensagem, eu vou pedir que você leia. No Orkut? Nós colocamos na comunidade do Orkut, do Coisa Nossa, que a gente detesta acordar cedo, é isso? Não, não, lê aí. Comente aqui alguma coisa que você nunca teve coragem de contar pra sua mãe. Ih, tem tantas. E também comenta se você quer que a gente mostre o seu nome, porque daí você mostra o vídeo pra ela depois. Ixi, ela não vai gostar. Mas nada ilícito, hein? Porque se for, a gente também não quer saber. A gente e eles, viu? Você pode contar pra mim depois, se for alguma coisa quente, tá bom? O nosso público é muito desocupado, eles gostam de ficar interagindo com a gente, como se a gente fosse aqueles bebês da Fazendinha do Beto Carreiro. Você é lá da mamá, né? Aliás, um beijo pra... Pra... Capivara Filió, né? Um beijo. Nós temos um convidado especial, né? Vem pra cá. Ela é o Musk, grande gente da tecnologia. Nini Bagadinho! Ei, Nini! Que carinho. Um abraço de mãe. Gente, a Nini não é mãe, mas ela finge que é. Brincadeira, né? A gente pode mostrar um pedaço do filho da Nini? Não precisa mostrar inteiro. Vem aqui. Esse aqui é o filho da Nini. Eu tenho que trabalhar no mesmo tempo. Foi uma noite de amor que ela teve com o tropeço da família Admin. Aí eu falei assim pro tropeço. Enchei! Enche meu capim de Guaraná! De Guaraná? Gente, vamos abrir ali o melhor do Brasil, Nini? Eu quero um também. Tó, Nini? Então vou pegar um pra mim? Porque o Roberto não pensou em mim. Dá um pro meu filho também. Ok, tem um bratu aqui, ó. Volou. Alguém aperta o X pra eu abrir a porta? Obrigado. Nini, você já passou muita coisa sendo mãe, né? Já, porque eu sou mãe solo, né? É só eu e eles. Nossa, então você dá aqueles mortais escarpados solo. Ô, Nini. Eu sumindo, eu sumindo aqui vazio. E você, Nini, teve já muitas situações com seus filhos? Que demais, eu sou mãe. Eu sou mãe... Entrevistando uma mãe, pessoal. Esse é o quadro. Entrevistando uma mãe. Eu sou mãe desde 18 anos. Então tudo que eu passei foi sendo mãe. Você foi mãe dos seus filhos? Isso, dos meus próprios filhos. Três. Eu fui mãe do primeiro. Fui mãe da segunda. E na sequência, a terceira. Você gosta de filhos? Gosto. Gosto. Sempre gostei de... Eu tô brincando. E você gosta mais de ter filho ou de estudar? Eu gosto mais de... Ter filho. E eu gosto mais de estudar também. Esse foi o Entrevista com a Mãe. Ô, Nini, tem um bate-papo aqui na comunidade para interagir e para o pessoal não ver que nós estamos usando. Para a gente dar para o nosso... O Guaraná falou, nós utilizamos todas as plataformas. Calma aí, você nem abriu o teu Guaraná? É verdade. Ele quer beber do meu, igual meus filhos. Meu filho não pode ver nada lá em casa. Pode passar uma semana isso aqui. Eu abri a parede, esses três. Pelo que eles vieram aqui por causa disso. Nini, o pessoal mandou aqui. Nunca contei para minha mãe. Nossa, é bom que eu não... Um versículo. Que legal, Roberto. Obrigado. Boa noite. Eu nunca contei para minha mãe que eu queria... Que eu entupia o vaso sanitário da casa. Como? Com dor de barriga? Será? Vamos descobrir. Calma, pessoal. Estou lendo ainda. Peraí, estou me assustando. Quando a gente morava junto, ela sempre teve trabalho com o vaso lá em casa, porque vivia entupido. Eu fazia a egípcia. Sou faraó. E fingia que não era comigo. Mas é que antes de fazer o emoji, eu forrava o fundo. O emoji marrom. Eu forrava o fundo de papel higiênico, com medo de cair a água de volta e bater na minha bunda. Emoji suando. Isso sempre deu muito problema para ela. E nunca contei que era eu. Emoji com um negócio de vidro na cabeça. A dona Rose é fã do programa e apaixonada pelo Igor Guimarães. Nossa. Pode contar tudo que ela vai ver comigo. Dona Rose. Um beijo para a senhora. Eu que sou seu fã. A senhora é minha própria mãe. Isso aí acontece. Eu estou suando frio. Seus filhos já fizeram praquivagem? Eu estou suando frio. Esse aqui, que é o que está aqui, dos três é o que... É o que caga mais. Estava em casa, numa boa, e eu falava, vamos sair. Aí todo mundo vai no banheiro, que a gente vai na rua. Chegava na isquina esse menino que queria se cagar. Se esse menino fizesse isso aqui... Oh, meu filho. Usou fralda até os 32 anos. O Felipe Silício, Marques, falou, se não pode ser nada ilícito, eu não tenho nada para contar. Então, Felipe, você vai embora. Você está incomodando a gente. Sai! Não conta para... Você está incomodando, meu! Rapa! Chispa! Calma. Pimba na gorduchinha! Calma, hein? Feliz dia das mais. Perdi a carteirinha do clube na praia, enquanto pegava jacaré. Pegava jacaré? Quando você pega onda, assim... Ah! Roberto é cultura. Quando voltei para o clube, pedi dinheiro para minha avó para fazer outra. Ficou pronta poucos minutos depois. Até agora, ela não desconfiou. Ao menos não comentou comigo que minha carteirinha está de frente dos demais membros da família. Ah! Ah, é uma coisa de boa. Ah, então ele pegava jacaré e depois ele foi para o clube. É, depende de quando a vó dele pagou, né? Para fazer a outra carteirinha, né? Ah, é. Às vezes é caro. É. Eu fui num clube esses dias, Roberto, para fazer a segunda vida da carteirinha, era 15 mil reais. E aí? Eu falei, gente, que clube é esse? Quando eu vi, eu estava na Marginal Pinheiro, não era clube. Aí um homem que me parou e falou assim, ó, você perdeu a segunda vida do clube. Eu falei, tá bom, então. Aí eu depositei e falei, cadê? Aí ele falou, peraí que vai chegar na sua casa. Eu estou correndo. Eu acho que eu fui enganado, meu. Eu acho que me passaram uma rasteira. Deixa eu te falar. Esse cara. Esse cara. Nini, você nunca gastou um dinheiro com seus filhos? Fala, putz, depois você arrependeu? Não, nenhum dinheiro que chegue na mão deles não deixa de passar pela mamãe. Ganhou, já passa pela mamãe e volta com 10 centavos. Tem desconto das mães. No Fundamental 2, eu subi na caixa d'água da escola e coloquei três pacotes inteiros de suco de uva em pó. Tudo isso para sair suco de torneira ao invés de água. Teve uma reunião de pais para descobrir quem tinha feito. Minha mãe perdeu a vida na reunião dizendo, só pode ter sido uma criança sem uma boa educação. Se fosse um filho meu, isso jamais aconteceria. Isso aí é uma frase. A mãe deu lição de moral ainda lá na escola. Sinceramente, é uma situação que eu ia rir. Eu ia falar para todo mundo, é minha filha assim. Você dá a descarga, é tudo roxo. Você fala, tô... Ih, é especial. É tudo roxo. E interna agora, me entubia. Me entubia. Você nunca se decepcionou assim também, não? Com coisas dos meninos? É. O filho nunca faria isso. Não, essa frase saia da minha boca assim com uma frequência que você não faz ideia. Porque é uma situação com esse menino aí que, meu Deus do céu, mano. Eu estava com os amigos brincando na rua. Aí estava rolando uma festa na esquina de casa. E nessa festa, o dono da festa xingou ele. Só que xingou ele do nome que ele odeia, que é de filho da... Porque para ele xingou eu, né? E eu trabalhando em dois empregos, pelo menos a honra é esse menino me dar. Quer saber o que ele fez? Foi lá em casa, abriu a geladeira, pegou uma grade de ovos e jogou na festa do maluco. Não. O maluco foi lá em casa. Você quer mais esse muleque que entrou aí? Eu falei, aí, como é que é? Entendi. Não, que esse menino que entrou aí acabou de descarregar uma grade de ovos na minha festa lá e caiu tudo na minha mãe. Nossa, cara na senhorinha. E eu só pensando, o ovo da semana. Nossa. E a mulher só portava jogar farinha de rosca, já estava com a empanada. Qual que foi a frase que eu falei quando o homem falou isso? O meu filho não é disso, não. E o infeliz fedendo a ovo nem de casa. Eu e meu primo, quando nos juntávamos, só dava emoji marrom. Um dia, quando criança, quebramos uma bolsa da minha mãe e enterramos. Quebramos uma bolsa? Sua mãe usa a bolsa de pedra? Ela parou de procurar o assunto, surgiu pouco tempo atrás. A bolsa era toda trabalhada, tinha pedras, toda chique. Se o sobrenome dessa menina foi... Mas isso é normal, ele pode argumentar. Mãe, toda mãe fica sem bolsa. Minha irmã teve neném agora. Ela falou, Igor, perdi a bolsa, já estou indo para o hospital. Eu falei, então é bom, né? E minha bolsa quando estourou do meu primeiro parto que eu não percebi? Sério? Troquei de calcinha três vezes. Você faz xixi na calça normalmente já. Não, só achei que deve ser, sei lá, o bebê apertando minha bexiga. Porque ele é tão grande, que ele tomou todo o líquido, minhote. Eu tinha 18 anos, eu não sabia de nada. Eu só fui me ligar que eu era mãe quando saiu. Você falou, cadê o meu umbigo, não está abrindo ainda, né? Que legal. Ai, Nini, você é uma mãe herói. Ai, para. Mãe leoa. Mãe, a gente é assim. Uma vez eu fui limpar uma manchinha na tela da TV, de tubo de casa, quando eu era criança. Estava em desenho. Lambi a caneta, esfreguei a mancha e a televisão apagou imediatamente. Lambi a camiseta. Não ligou mais. Como se nada tivesse acontecido. Sustentei a TV quebrada sozinha. Nunca assumi o medo de ser catigado. Desculpa, mãe. A culpa é minha. Mas a coisa é nossa. Ficou isso bonito, né? Ele quebrou a televisão. Eu até perdoei ele. Você já escondeu coisa da sua mãe? Demais. Eles são minha bênção, minha vitória. Porque eles não fazem isso. Eles me contam para onde vão, me contam a hora que vai voltar. É mãe amiga, né? Eu não falava isso para minha mãe. Eu não ia ir lá. Uma vez eu falei para minha mãe, vou para a casa das minhas amigas, não sei o que, tal, tal. Fui para uma excursão. Quebrei a travícola na... Chegou com a basquinha. Voltei e falei, não, o que é que faz lá na escola, mãe? A Isabela Leandro falou uma coisa que a Nini vai ler que eu não aguento mais ler. Não gosto de participar das festas de fim de ano da família. Também não gostava. E fingi que estava passando mal para minha mãe desistir de sair... Ah, meu filho finge que fica doente. E a gente ficar em casa. Até me dei o trabalho de criar um vômito falso com suco, água, nuggets mastigado. Meu pai ficou desconfiado achando que eu estava mentindo. Mas minha mãe acreditou porque eu fazia cara de coitado e fingi que estava muito mal durante o dia todo e deu certo. Passei a virada de ano de boa em casa como eu queria. Pode mostrar meu nome. Isabela Leandro, tá de cachigo. Você percebe quando eles fazem de conta que estão doentes? Total, total. A criança doente, ela não tem ânimo para nada. A criança que está fingindo, quando chega no hospital, começa a brincar na emergência. Mas eu fiquei triste quando eles me falaram porque eu trabalhava muito. E aí eles falavam para mim que ele cingia para eu ficar de folga e sair com eles. Aí eu perdi um dia de trabalho, um dia de tique, que te passava fome no final. Mas estava com as crianças. Mais aqui um pedacinho do nosso querido livro Nárnia. Olha, que é Lapa de Pesto. Olha, a Lu2940 falou, por favor, leiam, quero muito aparecer. Mostra a Lu. Obrigado, Lu. Próxima pessoa. Eu já comprei moedinha no H-A-B-B-O Hotel com o crédito de celular da minha avó. Desculpa, avó. E desculpa, mãe, por nunca ter te contado isso. Mas isso aí não fez nada demais, não. Sua avó não usa. Sua avó liga o celular, ela fala, ai, não sei. Falou com você, ó. Gastei mais de 200 contos com o V-Books no Fortnite. Eu já fiquei sem alma, porque eu sou mãe de gamer. Peraí, eu já fiquei nervosa, vi tudo escuro. Quando a fatura chegou, disse que aquilo era e-book para a escola. Tá certo. Olha aí, que desgramado. Ó, esse negócio de gastar dinheiro com o jogo aí... Dá muito problema, sou contra. Na minha época eu não tinha videogame. Mas na esquina da minha casa tinha fliperama. Fliperama. É, só que era 25 centavos. O nome da minha filha no meu WhatsApp, fala aí, qual que é? Mãe faz Pix. O nome da minha filha é Mãe faz Pix. Mas é mais bonito pedir do que gastar com o V-Books. É verdade. Quando eu era pequeno, eu tava procurando mãe e a mãe. Devia estar procurando na escola também, né, pra aprender a escrever. Aí eu descobri a porta do quadro dela e ela tava... Tavam procurando o brinco dela, caiu nele. Uma vez eu coloquei um pão de queijo com alumínio. Nossa senhora, que legal. Vai explodir. É. Tudo que esquentar no micro-ondes, ele explodiu. Foi, claro. Eu tirei o pão de queijo e coloquei um prato de comida dentro e disse que explodiu do nada. É o prazer de enganar a mãe. É. Não, mãe, é possível. Você nunca metiu pros seus filhos. Já? Já falei, a mamãe tá indo ali fazer compra. Volta aqui a duas horas. Volta a mim de shampoo. Sem pux. É, 40 minutos a fazer. Foi cozinhar dois quilos de carne, estragou tudo e jogou no lixo. Disse pra minha mãe que botei pro prato de congelar e o cachorro comeu. Tá doido? Não pode deixar esse cachorro sem comer nenhum dia. Não, eu não quero ir com a minha família. Sua história é muito legal. Você tem histórias muito legais. Obrigado a todos vocês aí da internet, da rede mundial de computadores, que sempre compartilham coisas muito interessantes. Nossa, vocês são interessantes. Pessoal da internet é interessante. Vocês são interessantes. Muito obrigado. Vocês têm cada história de arrancar o chapéu. Eu tiro o meu chapéu pela internet. Obrigado, viu? Aline falou uma coisa bem grande. Então, eu vou deixar só um grande beijo pra você, Aline. Tá bom? Menino, isso é 10. Parabéns. Melhor amorista do Brasil. Primeira vez dela, tem que criar um bordão. Eu tenho vários bordões. Agora, eu tô criando um novo, que é... Ixi, Maria! Poucas pessoas vêm a mãe arrotando, né, Roberto? Arro... Mães arrotam. E bem baixinho. Mãe, eu tô fofinho. Ai, que carinho. Muito obrigado, Nini. Você foi nota 10. Eu que foi, te amo. Vamos terminar o canal... O canal não, né? O canal tá terminando. Mas vamos terminar o vídeo. Pedindo pra você se inscrever. Pra você ativar o sininho. Deixar o seu comentário aqui de coisas legais que você passou com a sua mãe. E eu vou terminar, é claro, com a música clássica do Guaraná Antártica. De dia das mães, né? Que não pode terminar, né? Segura, claro que tem. Vamos lá. Guaraná Antártica. É sombê, adô. Não tem que jogar. Não tem que jogar. Ai, que... Vai no dia, seu e-mail. Toma, é sombê. Caralho.